Até já, querida Joana, um beijinho. David Antunes é o convidado musical desta tarde, já lhe o tinha dito. Já a seguir não vai querer perder a conversa com ele e vai conhecer um outro lado da vida do cantor. Mas agora vamos ouvi-lo e porque também já tinha muitas saudades dele, Sinto Falta, é o tema da música. David Antunes, no Agora Nós. Sinto Falta de Sentir a Tua Falta Sinto Falta da Falta que me fazias Sinto Falta das Noites que não dormias E passava o tempo todo contigo a falar Sinto Falta de Contar Coisas que não sabias De me contares como foram os teus dias Sinto Falta de me deitar ao teu lado Sinto Falta quando o vias Sinto Falta de Sentires a Minha Falta Se chegava a casa cedo ou de madrugada E ligavas a dizer para ir devagar E mandar uma mensagem assim que chegar Ficavas acordada até eu te avisar Ficavas chateada se eu me esqueci Rias-te depois quando te dizia Que apenas não liguei para não te acordar Esperei a vida inteira para te encontrar Agora que chegaste não queres ficar Se um dia sentires falta de gostar de mim Vou estar à tua espera no mesmo lugar Esperei a vida inteira para te encontrar Vou estar à tua espera no mesmo lugar Sinto Falta de Contar Coisas de Contar Coisas Sinto Falta de Me Deitar ao teu lado Sinto Falta de Te Ver Adormecer Enquanto Adormecias eu estava a acordar E contava-te as histórias do meu passado Quando eu sorriso e olhava-me Perguntava-me afinal porquê que não dormia Dizia que tive insórias mas não era assim Fiquei a noite inteira a olhar para ti Esperei a noite inteira para te encontrar Agora que chegaste não queres ficar Se um dia sentires falta de gostar de mim Vou estar à tua espera no mesmo lugar Esperei a vida inteira para te encontrar Vou estar à tua espera no mesmo lugar Mas não fizeste esforço para ficar aqui Não fizeste esforço para conseguir Agora fico aqui sozinho A pensar em ti A pensar em nós Não sei se faz sentido não ficar assim Sentir a tua falda e tu Tu não estás aqui Tu não estás aqui Sinto tanto a tua falda e tu não estás aqui Esperei a vida inteira para te encontrar Agora que chegaste não queres ficar Se um dia procurar se eu não estiver aqui É porque senti falta de gostar de mim David Antunes Já estou me cansado Esta música é tão muito grande Obrigada Como é que isso se faz? Tu tens filhas, tu deves saber Mas espera aí Mas é que é a rapidez Os braços são mais rápidos? Sim Pimba, paz E depois? Ai espera aí Deixa-te ficar Vamos lá para o pau Espera aí Eu não quero saber fazer isto É um segundo Para ali Para aqui Pimbas Agora descansa Descansa Agora para ali e vira Paus Estou arrepiada E depois? O que é sobre isto? Em loop Trau, um Trau, um Trau, um Trau Ah que lindo Espera lá Despeça um bumerangue Filho Ai espera Já percebi Já me disse Já está Toma, toma Já percebi Já percebi Tínhamos o que fazer ao mesmo tempo Ana aqui para a nossa sala David Antunes Tira o casaco Deixa eu tirar o casaco Por amor a Deus Mas tu pensas que isto é Natal ou o quê? Deixa-me só tirar o casaco Por amor a Deus Ah está bem Já percebi Tens o microfone ali no Com certeza Já vamos a isto Toma lá Eu sou um amor Eu vou para o Nubingaleiro Não se preocupe senhor David Está bem, fico descansado que eu vou pôr a lavar Olha David Agora a falar a sério Tu deste mais de 100 concertos Ou cerca de 100 concertos É entre abril e setembro deste ano Vou lá se está bom Desculpa Está lindo Está péssimo Anda lá Põe o aplauso para o nosso Lapinho Põe lá esse direitinho Como só tu sabes Olá Pagó Tens de dizer adeus às pessoas lá em casa Adeus Até já Bom, então conta-me lá Cerca de 100 concertos de abril até agora Sim, sim Olá Tem sido essa média nos últimos 13, 3, 4 anos Tem sido sempre essa média Que é espetacular E a gente sempre vive assim um bocado mais descansados Tenho filhas para criar E então a cena está assegurada E fico muito feliz Olha, tudo o que te tem acontecido E aliás vocês são muitas vezes convidados no nosso programa Eu digo vocês porque nunca consigo pensar em ti sem a tua família O que é muito bom sinal Que é aquilo que nós temos de melhor na vida E tu vens muitas vezes não só com a Midnight Band Que tem também irmãos teus Mas também com os teus pais E gostamos de te receber aqui Mas esta coisa da música e esta paixão grande Já é muito antiga Já te vem no sangue, não é? Já vem de outras gerações Começa na geração do bisavô Exatamente De bisavô O avô faz isto Que é criar uma banda com a família e com os filhos Depois o meu pai fez a mesma coisa Criou uma banda connosco também Nós éramos pequeninos e íamos tocar com o meu pai e com a minha mãe E pronto, e tem sido, sei lá Há 100 anos disto E as coisas têm acontecido Participaste também noutros programas de televisão Também na TV E foi um sucesso Ganhaste exclusivamente Um aplauso para o David Eu estava tão emocionada Lembro muito bem desse momento Estava muito emocionada E depois tu ganhaste E eu fiquei super feliz E a tua mãe dizia-te muitas vezes Que pronto, tu fazes os teus concertos e tal É tudo bem Mas eu gostava mesmo, filho É que a tua música estivesse na banda sonora de uma novela É verdade Era Sempre foi um sonho dela Ela é completamente viciada em novelas A minha avó também Olha, a última novela que eu vi foi o Rock Santeiro Portanto eu nunca tive Ah, tu não és muito viciada na novela Que já foi há 20 anos ou 30 Não, o Rock Santeiro foi a última Agora comecei a ver a herdeira Já conheci um bocado o enredo daquilo Exato E isto quando foi Quando a música foi para a novela Foi mais um ticozinho na lista dos sonhos para cumprir Porque sei que eles ficaram A minha mãe ficou muito feliz Lá em casa ficou tudo feliz E isso Eu lembro-me quando me ligaram a dizer isso Que eu estava a conduzir Estava com aquela coisa do brinzinho dos olhos E as lágrimas a correr Não é por mim É porque eu sei que a minha mãe fica feliz Portanto não é aquela cena Não é a minha Eles lá em casa ficam felizes E isso Sérgio, mais uma coisa É verdade É que o Cris faz feliz a eles Faz-nos muito mais feliz a nós Do que coisas que são diretamente ligadas Às vezes à nossa felicidade direta Esta música Casa de Partida é maravilhosa E entra logo diretamente no coração das pessoas Quando a ouvem pela primeira vez É muito bonita Agora, tu já tens mais trabalho Tu já tens mais músicas preparadas Tenho Mas não achas propriamente muita graça O facto de fazeres um álbum por aí Não No verdadeiro sentido da palavra Nesta coisa No formato tradicional de CDs Eu acho que já não faz sentido Não estarmos a lançar CDs Para já Todos os carros que se compram agora Já não vêm com leitor de CDs Quer dizer, vêm com as tecnologias todas Mas o formato do CD Mais um ano ou dois E desaparece completamente Acho que faz sentido É lançar músicas E todos nós temos as redes sociais E nós vamos à procura Vamos ao YouTube E podemos fazer as nossas playlists Basicamente uma playlist é isso É um CD compactado com músicas Exato Portanto, se calhar não tem que ser eu a dizer Olha, ouço-o estas A gente vai escrevendo músicas E depois a malta escolhe as que quer E faz uma playlist E chama David O pior do David Pronto, qualquer coisa Exatamente Agora best-offs Vamos a fazer o pior que nós cá temos Olha, a verdade é que muitas pessoas Te conhecem também pela tua faceta de cantor Também pela tua faceta Porque aquilo que tu fazes também Que é transformar a tua voz Em função da voz de outra pessoa E que te dê uma vitória Num programa de televisão É também um talento extra Não é só cantar É também isso Mas eu só descobri isso Quando foi aquele programa Que eu não fazia Desse, nunca tinha feito isso Ao longo da vida Pois eu já sei Já ouvi falar disso Vê bem tu Agora a verdade é que nós já percebemos Que o David Antunes tem talento para a música Mas a nossa Inês Carrango Foi investigar O que é que ele anda a fazer Fora dos palcos Porque a vida não é só A família A música A música é família Imagine só o que é que ele escutou O Agora Nós veio até Chão de Coce No distrito de Leiria Conhecer o mais recente reforço Do clube de futebol Lusitaio Ai não está a ver quem é? Está! Costuma é vê-lo noutras cantorias O David Antunes O David Antunes pode-me chamar-me mantor David, que grande surpresa Que cantas bem Eu sei agora que jogas futebol Apá, jogo só que hoje não Hoje estava tão ansioso Para vos mostrar os meus dotes futebolísticos E à equipa toda E consegui reventar aqui Com uma coisa aqui de lá Que eu nem faço ideia que é isto É como é que isto chama? Isto é o quê? E a varilha É a varilha É a varilha A Aplica varilha Conta-me lá Esta paixão por futebol Ah pá, é desde pequenino Desde pequenino E depois cheguei a jogar Quando estava em Inglaterra Cheguei a jogar também Com 15, 16 anos Cheguei a jogar Depois a música Falou mais alto E tive que seguir Foi a música, é claro Mas sempre Sempre cheguei à bola Aliás, tem uma música Que fala de voltar à escola Jogar à bola Eu adoro isto Adoro jogar futebol Fizeram este convite Bora lá jogar a bola Não deve haver uma história De contratação Tão engraçada como a tua Ó pá Acabámos o concerto Três da manhã Aparece a malta do clube Sou presidente Com um copo de vinho Ele deu-me um copo de vinho Vambora fazer um brinde E eu pensava que era só para um brinde Não, era fazer a contratação Aquilo era o nosso passo Então contratou-me a mim Ao meu irmão O guitarrista O trompetista E o Marco Braz O road manager Ficou o plantel completo Ainda não Que a gente agota a ver Se mete cunhas Para estrangeiro O resto da banda Já cá estão quatro Não há dúvida Que ele cantar bem canta Agora, será que ele joga bem futebol? Esperamos que sim Será a parte técnica Que irá decidir isso E este ano é para ganhar? Claro, sem dúvida Para conseguirmos uma contratação Para subir de visão Se possível E o ano de lutar por isso Lá a música vocês têm? A música vamos ter E o David E com a equipa Vejam só quem Que nós viemos aqui Encontrar na bancada O pai Antunes Babado a ver o filho ou não? O que eu saiba ou não? O David é bom ou não É bom jogar à bola? Ninguém nos ouve Rapaz, não faço ideia Eu nunca ouvi a jogar É a primeira vez É a primeira vez E mesmo assim Eu trouxe os óculos também Ah, espera aquele marco um golo Ah, isso pode estar Estou sentado já Então quer dizer Que o mais recente Reforço aqui do clube Veio diretamente Da festa Aqui de Chão de Cousa Pois Foi contratada Na festa? Na festa Acha que isto vai correr bem Ou não vai correr? Vai correr bem pois Então não vai Já estive aqui a ver Acha que ele é Bom jogador? É bom jogador Não dá para ver muito bem Mas é bom jogador E o ouvi dizer Que eles andavam a tochear Não O treino dele é outro Ele lembra mais O treino das cordas focais Acha que é uma boa aposta? Claro que é Também era arte e feia tudo O David está um bocadinho Enferrujado Está cansado Está cansado A vida de artista A vida de músico Não é fácil Ele tem que saltar muito No palco E não estava habituado A correr num palco De estes tão grande O David com o tempo Ele vai conseguir Vai ganhar a forma E com o treino Ele vai conseguir Ainda vamos fazer Do David Antunes Um jogador de futebol Ui isso é que eu quero ver Dê uma música Para o teu primeiro golo Música para o primeiro golo Se o jogo for à noite Golo toda a noite Toda a noite Vou marcar Vou ganhar Agora Ora as coisas que nós descobrimos sobre a ti Olha e parabéns à equipa que lá foi fazer esta reportagem e à Inês Está espetacular E a malta de Chão de Coça Adorou recebê-los São os três uma simpatia Pois Chão é verdade A nossa equipa de reportagem é maravilhosa Um grande aplauso para todos São muitos É melhor não Não especificar Olha David Explica-me lá Portanto já percebi que o convite para fazeres parte da equipa Estamos a falar de futebol a série É das distritais Aconteceu às três da manhã Com o copo de vinho Foi Tínhamos ido para um concerto Um concerto de Tínhamos lá do Hermann's Day naquela noite Concerto espetacular E às três da manhã eles vêm ter connosco Trazem o copo de vinho Não sei o que Afinal estavam-me a comprar A comprar para jogar no Lusitano E entretanto Pronto O Marco Brás também O meu irmão O André O André Antunes E o trompetista Assinámos logo os quatro Às três da manhã Com certeza Brindámos Assinámos no papelinho da Federação Portuguesa de Futebol E está feito E eles pensavam que a gente estava a brincar E ontem quando chegámos lá Ficou tudo louco à verdade A gente está aqui para ganhar Exatamente Olha mas em que lugar está esta equipa no distrito No futebol distrital Está num bom lugar Que é qual? Um qualquer lá para trás Não ainda não começou Ainda não começou Não mas o ano passado ficou em 5º lugar O ano passado ficaram em 5º lugar Mas este ano é para ficar em 1º E se ficarem 1º O que é que acontece? Subimos à de honra E depois vamos para o Nacional a seguir Meu querido A gente daqui a duas épocas Está a jogar contra o Benfica Na Taça de Portugal Ah e que ganhem Que ganhem É o que eu desejo Estou por vocês Estou por vocês Abaixo o máximo E tens ali uma legião de fãs O treinador diz Pronto mais ou menos O teu pai não leva os óculos A senhora diz Pronto está muito bem Mas acaba por ser muito divertido Porque obriga-nos também A fazer desporto E eu estou Olha o Pedro Fernandes Anda há anos A chatear-me Para eu começar a correr Mas o Pedro Fernandes já Qualquer dia está a fazer maratonas Para ir para o ginásio É uma forma de Ok agora Uma disciplina Durante a semana Fazer 1 ou 2 treinos sempre E é uma forma de disciplina Para desporto É tu não é? E é uma coisa que a gente gosta de fazer E é muito giro E apesar de estarmos a falar Em futebol a sério E tu não ganhas dinheiro nenhum Para fazer isso Não não Jamais Bem temos que terminar aqui a nossa conversa Até porque tu tens muito de fazer Emos concertos És um homem que meu Deus não paras Quais são os próximos Espera aí Mas se as jovens estiverem interessadas Não pode Exato Tu negociaia isso Claro Ligeiramente abaixo do Cristiano Ligeiramente Ligeiramente abaixo Acho que sim Próximos concertos Onde é que vais andar? Ó pá Este Então sexta-feira Na Feira do Monte Em Santiago do Cacém Certo Olha está ali Ai meu Deus A tua vida Ah isto foi agora a agosto Olha falta aquela Ah isto foi a agosto Pois é Mas estamos em agosto Feira do Monte E depois no dia 1 Na Barosa Leiria E no domingo Na Feira da Luz Em Montemoro No velho 2, 3, 4, 5, 6 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 20, 22, 23, 24, 25 e 31 Tu és o novo Quim Barreiros rapaz Olha o Quim Barreiros dá dois concertos por dia Já chegaste a esse ponto? Já Já fiz Em julho fiz dois num dia Foi divertido Foi uma grande aventura Olha fico mesmo muito feliz De coração pelo vosso sucesso Obrigado Porque tu és uma pessoa maravilhosa E com muito talento Um grande aplauso da vida António Obrigada Daqui a pouco vamos receber o palco Até já Fica mais um pouco Obrigada Bom, ainda vamos ouvir o David Aqui no nosso palco Mas para já vou voltar só a recordar-lhe rapidamente